Olha que vagabundo, já tava aqui já. Ô, louco, mano. Tem uns truques na manga. Eu chego primeiro que você. Eu tenho artrite ou osteoporose, mas eu cheguei primeiro que você, seu bosta. É... Careca fica amarela? Pode ser, pode ser. Eu queria me juntar a você aqui. Daí você podia usar o ponto pra achar os shurines, tá? Vamos achar os shurines. Careca as leite. Papá, vamos usar ele de parado. Tá, legal. Vamos olhar, vamos olhar. Corte. Tá. Pá. Ó, ó. 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 Não, pera. Merda. Por que eu fiz isso? Para de subir. Ah, que desgraçado. Tem como dar zoom? Deixa eu ver. Ó, aqui eu ando. É... É... Não? Caramba. Deixa eu apertar. Não? Olha o velho, mano. Vou matar você não, velho. Não, droga. Mano, não dá pra dar zoom. Saco. Gostei mais. Opa! A Renzelétrica tá me hospedando. Obrigado, velho. Ah, valeu, cara. Mano, como que... Ah, tá. Esse é o pin. Posso dar um pin, cara. Pra marcar no mapa. Olha só. Opa, outro. Tem. Acabou, né? Tem. Ah, mano. Eu queria que desse zoom. Esse fake slate aqui. Tá. Tem. Acho que é isso. Tá, esse foi um. Foi outro. É. Achei dois. O terceiro tá escondido. Escondido, ó, meu filho. Opa, obrigado pelo pão de queijo. Valeu, Razeu. Pão de queijo. Tá quente. Ai. Tá, vamos descer. Tem mais dois aí, pô. É. Tem mais dois? Não, eram três, cara. Tem mais um, cara. Ó, marquei dois. Aquele aqui. Para o último... Sei lá, velho. Então, sober. Deve tá pra cá, né? Pra lugar mais longe. Mas eu queria que desse zoom, mano. Fiquei chateado agora. Um zoom up, assim. Mais longe. Eu acho que não fica, não. Tudo bem. Tudo bem, tudo bem. Ó, tem uma torre ali. Tem outra torre aqui. Cadê o castelo? Ó lá, o Calamitinho. O Calamitinho ganam. Vai ficar espiando os caras, velho. Esse movimento é meio esquisito. Porque eu tento movimentar, tá ligado? Ele fica tremendo, assim. Legal, legal. Altas emoções. Diria altas emoções. Pera. Sei. Sei. Pá, 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 pá. Tô pró já nesse negócio. Subo a torre. Eu desço a torre na velocidade. Ah, mano. Para de trepar nas coisas, Link. Pô da mãe. Ninguém pediu, velho. Tá, então a gente vai pro pau, velho. Mano, o que é aquilo ali? Pera aí. Não, ó. Eu não tô viajando. Tem uma parada voando ali. Tô vendo a parada voando? Ó lá, velho. É um frango gigante. Mano, tem um frango gigante ali, velho. Ele tá mexendo, velho. Vocês tão vendo isso? Outro lado pra baixo. Para de dar spoiler, safado. Suicune. Fala, Suicune. O cara mal começou a ver entrar na live aqui. Eu já tô xingando, cara. Brincadeira, cara. Olha só. Tem um bicho voando, mano. É um frangão, fi. É um frangão... É um frangão com hélice, cara. Tá louco, fi. Vai pra ele. Não dá, velho. É, vou pra ele. Vamos lá. Vem, peixe. Vem, peixe. Carinha congelada voadora. Exatamente, cara. Pão de queijo. Ó, mano. Esse pão de queijo é muito bom. Na moral. Na moral, Razeu. Esse pão de queijo é muito bom, cara. Um parafuso. Achei um parafuso. Não, peraí. Peraí. Onde que eu tô indo mesmo? Tá. Eu achei um parafuso. Parafuso. Eu achei. Caraca de noite. Ah, carinha a boca. Onde queijo quente? Onde queijo quente? Peraí. Oh. Oh, fi de Miner Stoner. Oh, fi de Miner Stoner. Obrigado pelo fórum, pessoal. Onde queijo quente o meu coração. Entra aí no nosso Discord. Oh. 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 Activate. Uhul. Money. Money. I want money. Money. I. Amber. Amber. Fossilize. Pá, pá. Coisa. Um Amber, cara. Mais coisas. Tem mais coisas. Pão, 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 pão de queijo. Mais gosto. Mais gostoso que um beijo. Com certeza. Com certeza. Opala. Oh, mano. Eu tô muito rico aqui. Aqui é Zelda ostentação. E essa parada aqui? Olha só. Eu tenho uma viga de construção e eu não tenho medo de usar, não, galera. Aí. Vem pra construção. Construção do Zelda. Esse aqui é o Zelda, o que você sabe, né? Como você pode ver, esse aqui é o Zelda. É um personagem diferenciado aí. Mano, isso aqui é ferro. Deixa eu usar. Dá pra quebrar isso aqui? Será que tem coisas aqui dentro? Ah! Quebra mesmo. Tem a maçã dentro dessa parada, velho. Você tá... Caraca, velho. Nice. Eu diria nice. Ó lá, quebra aquela parada também. Vão lá. Ihuuu. Tô louco, vai longe, hein? Oh! Nice. Very nice. Nice. Um peixe, mano. Tinha um peixe. Cozido já, no caso. Nice. Será que dá pra quebrar o baú? Doel. É, não dá. Ah! A minha viga de construção foi embora, velho. Que vagabunda. Quem pediu não, velho. Eu mandei você ficar aqui, é pra você ficar aqui. Ah. Zelda com modo de pobre construtor. Exatamente. Mas é o normal já, né? Pô, mais tarde eu volto aí pra encher o saco. Até mais. Boa live aí. Obrigado, Fábio. Você é uma pessoa linda, cara. Que pessoa linda. Meu Deus. É muita lindeza pra pouca pessoa. Será que você me entende? O que eu faço com isso, gente? O que será que eu vou fazer? Opa! Tesouros. Tesouros. Temos tesouros. Oh! Temos vários tesouros. Tô louco. Um monte de coisa. O que é isso aqui? Eu acho que não é bom pisar nisso, né? Ah, sai. Não, 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 não. Ah, morre. Ah! Baú inodoro. Baú inodoro não sente dor. Caraca, velho. Essa é diferenciada aí, hein? O cara tá com a dislexia, tá? Ó, a dislexia tá braba, hein? A dislexia do rapaz tá... Uh! Oh! Tem uma pedra na parada. Tem um buraco aqui. Ei! Dá pra enfiar ela ali? Ah, acho que não, né? Pa, 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 pa. Pa, 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 pa. Tô no buraco. La, 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 la. Trapa, rapa, pa, pa. Nossa, que ângulo de câmera bom. Ah! Era pra fazer isso mesmo? Ha, ha. Oh, é um Koroque. Ali é o Koroque. Eu luto pela libertação dos povos livres. Não, eu acho que ele já cumpriu a missão, então, né? Ha, ha, ha. Eu acho que ele tá jogando no Easy, hein, cara? Ô, Malcaviano, eu acho que o cara joga no Easy. Peraí, isso aqui... Não, não, não. Não, não, não. Como que eu... Não. 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 Ah, tá, é aqui. Ó, dá pra cortar a árvore. Desmatando a floresta. Ó. Ó. Desmatando a floresta. Oh, yeah. Opa, obrigado pela água, cara. Olha só que lindo. Meu Deus, Razeu. Meu Deus, Razeu. O que é isso? Dá um beijo na bunda desse homem. O cara me trouxe água e me trouxe água geladinha ainda, cara. Meu Deus, cara. Que homem. Eu venho aqui, ó. Ô, Malcaviano, você joga... Você joga vampiro, né? Joga vampiro, não joga? Se eu não jogar vampiro, véi, seu nome é Malcaviano, eu vou te matar, véi. Eu não sabia. Eu sou o mestre. Eu sou o mestre, véi. Eu sou o mestre dos desafios. Eu não acredito que eu ganho pra fazer isso, mano. Eu ganho pra ficar jogando os joguinhos. Tudo bem que eu ganho um miojo por ano. Mas já tá bom. Fecha de Fuegos. Fecha de Fuegos. Dá pra trocar a flecha. Segura ali, perto pra cá. Nice. 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 Ice Arrow. Oh, yes. Nice. Nice. Sim, mestrado acompanha aberto até hoje. Mas a galera casou e tem filho, daí já era. Mano, é isso que eu falo, mano. Casar e ter filho só atrapalha, véi. Pra quê, mano? Pra quê casar e ter filho? É isso que eu falo, mano. Oh, mas então, fica ligado aí, filho. Fica ligado no... É... Hum, suspeito. Hum, suspeito. Ah, suspeito. Fica ligado aí no nosso RPG, cara. Sabia que a gente tem jogos que eu sou mestre? Eu falei já, né? Ah, sabia. Você não me engana, não. Você não me engana. Corococid. Agora eu vou... Vou te agradecer te matando. Pera aí. Oh. Tadinho. Porra. Que mancada, véi. Ai, ai. Vamos lá, fazendeiro, Zelda. Uriak. O cara ficou japonês do nada, véi. O cara fica japonês quando ataca, mano. O cara é um elfo, tá ligado? E aí, quando ele ataca, ele simplesmente vira nipônico. O poder nipônico sobe a cabeça da criança. Ui. Que isso, que isso, que isso, que isso? Ah, droga. Para de trepar nas coisas, Zelda. Para de trepar nas coisas, Zelda. Eu acho que esse cara é o Zelda. Sabe por quê? Porque senão o nome do jogo ia ser Linco. TheLonk. Não. Mano, eu sei que dá para... Dá para esquiar com o escudo nesse jogo. Eu sei. Vocês não me enganam. Eu sei que dá. Agora, como faz... Eu não sei. Deixa eu ver. Satanuki, salve, caldorzinho. Esse jogo é bonito demais. É sim, cara. Esse jogo é sensacional, cara. Esse é um dos melhores jogos que eu já joguei na minha vida. Na moral, véi. Olha isso, cara. Eu estou indo de boa, véi. Eu não vou ficar correndo. Eu quero curtir o jogo, na moral. E eu não estou fazendo speedrun. Aqui é slowrun, beleza? Peguei. Haha. Os caras estão brigando, mano. Eles estão tentando pegar o porco. Eles estão pegando o porco. Eles vão comer o porco? Olha lá, olha lá. Olha lá, véi. Pega o porco. Pega o porco. Eles vão pegar o porco, mano. What? É, eu acho que eles não vão pegar o porco, não. Mas... Vamos tentando. Pega o porco, pô. Acho que acertou. Acho que eles acertaram o porco. Agora o porco está vazando. Olha os porcos ali, mano. Tem um monte de porco, mano. Para, porco. Eu quero te matar. Tem porco, vem. Tem torresminho, vem. Ai, errei. Ai. Cadê? Merda. O porco é muito rápido, véi. Tcharam um porco. Opa, peraí. O que é isso? O velho, mano. Velho está matando o porco. O velho fudido está fazendo. Está lá, véi. De boa, mano. Se escondendo, porque não pegar porco, mano. Para, mano. Onde a minha presa foi? Que é isso, mano? O que está fazendo? Cagando no mato. Salve, arspa. Caraca, mano. Mas eu estava agachado já. Falou. Tá bom, tá bom. O velho está caçando porco, mano. Sai daí, né? Eu posso pegar umas dessas aqui. Vou pegar outra aqui. Tá. Faz uma dessas. Pronto. Sim, afio. Ó, porco lá. Ah, droga. Eu subi. Eu subi e atrapalhei o porco, velho. Merda. O porco corre muito. Ah, agora eu danço, né? Ei. Ah, droga. Bati com a minha coisa. Só vem então, otário. Ah. Merda. Tem um counter aqui. O cobbling. Tem um franguinho ali. Cadê, cadê, cadê? Cadê? O franguinho aqui. Tem um franguinho, vem. Oh, yes. Perna de frango. Olá. Legal, legal. Legal, legal. O cobbling. Pô, mano. Eu queria matar um porco agora. Ah, peraí. O meu cocô. Tem mais porco ali. Para de olhar pra mim. Matei. Ah. Porco não aguenta não, fi. Nobifão, fi. Vamos. Ah, esse vai ser mais um daqueles jogos, né? Que dá fome. Tô sabendo já. Maldito jogo que dá fome. Não basta o Monster Hunter. Cadê agora? Cadê meu frango? Cadê meu bife? Peguei a erva. Ó. Erva de rairola. É assim que as crianças estão chamando agora, né? What the fuck? Que merda é essa? Ai. Oh. Ah, tem a cabecinha. Ah. Não sei o que eu fiz aqui, mas tudo bem. Tá. Bom. Pegar um braço. Tem um braço? Eu tenho um braço. É meu. É meu braço e ele se mexe. Ai, cara. Ele tá coçando a minha bunda, velho. A mãozinha fica coçando a minha bunda, cara. Ah, pode ser bom, né? Vai saber. Acho que o Zelda tá curtindo. Ó, um Vagalumers. Vagalumers. Será que dá pra pegar Vagalumers? Tem a Vagalumers. Ó. Dá pra pegar mesmo. Ah. Quem diria. Coroque? Coroque. Eu sabia, Coroque. Eu sabia. Oh. Pô, tem uma árvore ali com um buraco. Esse jogo me ensinou que quando você vê uma árvore com um buraco, você bota uma pedra no buraco. Não? Não. Então não. Então tá, né? Nem todo buraco deve ser preenchido por uma pedra. Zelda 2020. As mãozinhas ficam mexendo pra sempre, mano. Dá pra atacar com isso? Dá mesmo, mano. Hehe. Doideira, velho. Matei. Ah, não matei nada. Pô, da mãe. Aquele que eu tava... Que tava correndo. Pera que eu acertei. Nossa. Wtf. Blue Nightshade. Besouro. Adoro pegar besouro, cara. Barababa. Blue Nightshade. Blue Nightshade. Quanto vagalume, mano. Nossa, muito bonito. Pegar tudo. Pega o vagalume. Pega o vagalume. Safado. Oh, yeah. Pega o vagalume. Ah, eu espanto todos os besouros, velho. Droga. Morreu. Ah, os bichos tão dormindo. Hum. Eles estão... Vindo. Eles estão todos dormindo. Vamos lá. Será que dá pra pegar eles? Para. Opa, polo. Seja bem-vindo, Pancakes. Olha, cara. Eu sou o Caldur. Nós somos Pinklave Games. A gente joga vários joguinhos com vocês. Seja bem-vindo, meu nobre. Jogando aqui um Zeldinho. Quero ver se eu mato ele no Sneak. Ah, dá pra matar mesmo. Oh. Comeu cocô. Andar devagarzinho, mano. Mano, entra aí no nosso Discord. Temos Discord. Temos Instagram. Temos canal do YouTube com muitas coisas legais. Entra aí, meu nobre. Entra aí pra você não perder a churumela etômica. Churumela etômica. Mano, eu assassinei geral. Eu sou Assassin's Creed. Ah, tem um cara ali. Ah, eu botei fogo. Fuck yeah. Dá pra botar fogo na parada. Vocês viram o que eu fiz? Faz live de Mario Maker? Opa, Mario Maker. Eu tenho Mario Maker, hein? Posso fazer, cara. Eu nunca joguei. Mas eu posso fazer. Bota aí, cara. Eu vou fazer uma votação, tá? Vou fazer uma votação dos jogos que eu tenho. E qual vocês querem que eu streame. Mas, ó. Eu quero terminar Zelda. Falar, tipo assim. Isso é pessoal, meu. Eu quero jogar Zelda. Mas eu posso jogar outros jogos também. Só falar, galera. Vocês querem que eu jogue Mario Maker? Prel. Prel. Prel, machadão. É bom pra quebrar barril, essas coisas. Opa, papapá. Opa, opala. Opa, opala. Opa, opa. Opa, opa. Opa. Carro. Cara, vou pegar um monte de... Eu não sei pra que eu tô pegando Mas eu tô pegando Tô pegando os vagalumers Oh yeah Oh yeah Já peguei os vagalumers Já era Acabando com a fauna Yeah Tá, vamos nessa Uh Hum Temos um desafio ali, cara Tem uma torre ali, mas o que é isso aqui? Parece uma boa, hein, cara Faça sim, pô Tá em qual parte do jogo? No comecinho, acabei de começar a manobra Ó Ah Será que dá pra subir lá? Vou nessa Mano, eu já Mano, é certeza, cara O Zelda É o Miranha, cara O cara é o Miranha Mano, será que chega? Ah, eu acho que vai chegar, na moral Mano, dá pra subir em tudo mesmo, cara Opa, opa Eu vou pular no finalzinho Ah, eu consegui Eu sou o Miranha Eu sou o Miranha Eu sou o Miranha Achei Frecha 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 Tudo isso por umas frechas, mano E aí, agora Deixa eu ser, né Não Morri Oh Quase morri Oh Fucking Christ Não Não, não Não Ah Ok Vamos lá Ah, caramba Ó Não Pera aí Ah, aqui, ó Crel Foca em fazer os Shriners Tá Beleza Eu fiz um Fiz o primeiro Shriners 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 Se você abre o baú pela parte de trás, ele chuta E regaça o pé É verdade, eu vi isso, cara Eu vi isso mesmo, mano Eu falei, ué Papapá Mano Olha esse vento Esse vento influencia pra onde o fogo vai? Ah, e o mato aqui é um mato Mato bosta Tudo Nossa E aí O que vai acontecer? Será que Olha, mano O vento O vento realmente bota pra onde vai o fogo, véi Olha que da hora Queima, senhor Será que vai queimar os caras lá? Ah, na moral, véi Jogo sensacional Come aí Otário Vai pegar fogo em tudo agora Você pode voar no fogo Como assim voar no fogo, mano? Eu acabei de descobrir que dá pra colocar fogo na flecha, mano Quer ver, ó Ó Tem fogo na flecha, safado Yes Tá demorando um pouco, né? Tá demorando um pouco, mas uma hora vai Oh Oh Eu tô pegando fogo Ah Ei Pau, pau Não, não Droga, ele foi na mão, véi Ei Não morreu, véi Vamos ver Ah Não quero mais Que da hora, véi Que da hora, véi Tá vendo o vento formando com fogo? Com o paraglider você voa Que da hora, mano Muito massa, véi Oh, prazer conhecê-lo, meu cara Eu sou o Kaldur E nós somos Pencleve Games Valeu aí, véi Olha que da hora Olha a caverna dos Bocobros Pô, coblins Frecha de fogo, yeah Frecha de fogo, yeah O cara morre Ah, o vento levou pra cá Que o vento levou Que o vento levou Oh, louco Azobosome Abosome Fala, abosome Como é que você tá, cara? Valeu pelo seu Follow, safado Eu sou o Kaldur, meu nobre Você já me conhecia? Como é que é? Como é que é, safado? Eu sou o Kaldur E tem gente demais Na minha life Estou ficando nervoso Eu não tô acostumado com isso não, galera Tô acostumado com isso não No máximo tem minha mãe assistindo Quando tá assistindo É isso O que que tá acontecendo? Tão contando mentira pra vocês aí? Falaram que eu sou um bom streamer? É tudo mentira É tudo mentira É, eu acho que se cair aqui Vai morrer Eu vou morrer Tenho essa suspeita Mano, esse Zelda Esse Zelda Sobe em tudo, mano Qualquer merda, velho Simples assim Tá, né? Pô, valeu pelo follow, cara E aí? Me conta aí, mano Você já jogou Zelda? Eu nunca joguei Zelda Quer dizer, eu já joguei os jogos antigos E eu vou falar pra você Que eu nunca fui muito fã, não Mas esse é sensacional, cara Eu já tinha jogado ele um pouquinho Tipo, meu amigo me emprestou o controle assim Daí eu testei lá e tal Achei maior da hora a luta e tal Mas o jogo é muito massa, velho Eu achei sensacional E eu nem era fã, tá ligado? Eu nem sou fã de Zelda Mas esse... Esse Zelda tá brabo Tá brabíssimo Olha isso, mano Dá pra subir em todos os que não tem lugar Pode fazer... Ah, tem um baú ali Tem um baú me esperando ali Ah, ele tava aqui Vamos lá, miranho Opala Opala Mano, tem altas coisas aqui embaixo Peraí Onde é que usa o Sheikah Sheikah? Eu treco aqui Ó Eu treco aqui Marquei Marquei porque eu quis marcar Marco mesmo Tem um bichinho voando ali, pessoal? Ah, é uma borboleta Achei que era um bichão grande Era só uma borboleta perto Tem borboleta Venha, borboleta Venha Venha, borboleta Venha Mas que saco Não vou conseguir pegar a borboleta O Zelda não consegue subir o degrau Saco Ó, tem outra aqui Ah, bosta Merda, Zelda Essa Nunca pega esses lagartos Ó, mano As pedras bem aqui Onde esse cara tava Cuidado Já tava marcado Pra morrer Slekt Tá, ora, velho Tô achando que aqui é um lugar sem saída, mano Eu acho que eu estou achando Tô achando corretamente Hum Tem uma coisa ali Veremos Vamos lá, miranha Ah, que fácil Aqui mole, hein Para de Escalar Coroque Oh, meu Deus É Eu acho que eu me ferrei Nessa aqui, hein Falei Esse aqui de algum jeito Ai Dá pra descer por aqui Para, para Ah, não, mano Não é Não, não morri Porque Esse Zelda aqui É brabo Nice Vamos nessa Estamela Um Mochurumi Que te dá Estamina Top Opa Opa, tem mais aqui Fará 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 Flango! Temos franguinho. Habilidade racial. Elfos, andar sobre a neve. Queda suave. Ah, eu não conheço essa não, mano. Não conheço essa habilidade racial não, mano. Sinceramente. Eu bosta. Mano, essa flechada aqui é forte pra caramba. Ah, otário. Ai. 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 Dark Souls, Dark Souls, Dark Souls. Vem cá, vem cá. Ah. Vai, vai. Ataca logo. Ah. Aeee. Comeu bosta, Dark Souls. Dark Souls. Esse otário. Oh. Ah. Olha pra cá. Ah. Piu. Eles são meio mongos, né? Completo. Opa. Nunca vi Legolas andar em cima da neve. Ah, tá. Nunca vi o Legolas andar em cima da neve. E os outros atrolados na neve. E pulos e quedas abissais como se fosse uma pluma. Ah, é verdade, cara. Ah, mas o Legolas ele é roubado, né, cara? Legolas a gente não liga não pra ele. Ele é sem graça. Ele é, tipo, é o personagem que a namorada do mestre tá usando, tá ligado? Então o cara dá maior boi pro cara, velho. É isso aí. Entendeu? A namorada do mestre falou, ah, eu quero jogar RPG. Ah, é claro. Claro que você pode jogar. Ah, mas eu quero jogar com um elfo lindo. Ah, é um elfo que anda na areia. Meu Deus, eu quero. Aí ele fala, não, pode deixar, minha querida. Você vai jogar de Legolas. Aquele cara que faz tudo nessa merda. Faz tudo. Tá vendo? É ou não é? Você concorda comigo, meu cabo? Deve concordar. Diria que deve concordar. Mano, eu acho que já deu, né? Acho que já deu aqui nesse negócio. Peraí, peraí, peraí. Vou achar essa porcaria de... Oh. Hum. O que me assuspeito? Tem coisa aqui, tem uma coisa aqui. Olá, tô falando que tem coisa aqui? Tá bom. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Os feiticíssimos aqui. Fala, eu falei que tinha alguma coisa? Ah, eu sabia, cara. Eu sabia que você tava aí. Você não me engana. Ah. Aham. Concorda, zeudamente? Não, tá certo. Bora. Olha o chuchu, galera. Aham. Sei. Vai lá olhar Puta merda Destruiu os caras Violência gratuita Peguei um stake Peguei um stake Venha Aqui temos aqui nada E ai meu caro Riquezinho Como é que você está meu nobre Seja muito Master Blaster Bem vindo aqui a nossa live Tudo bom? Tudo ótimo Olha só Zelda Eu esperei muito tempo para jogar esse jogo Eu esperei muito tempo mesmo Ah Fala boca Joga Ah matei Agora eu mato Sai Está cheio de Bokobli Sai Eles não vão embora não? Oh Fuck Fuck Oh Dá para pegar Ah Eu tenho sua cabeça Seu otário É minha agora Olha lá Dá para pegar O que você vai jogar O que você vai botar O que você vai botar no fogo? Ah Pegou fogo Olha lá o carinha Ele continua sem cabeça mesmo Que se dane Ah Ai É o otário mesmo Você dá uma Você dá outra Pop Joga fora Pega essa Opa Deixa eu ver aqui Zelda Carriol Para que agredir o Lagartinius? Ah Eu agredo mesmo Agredo mesmo Suitezera? Suitezera Para caramba Deixa meu auxílio aí Que eu vou meter no switch também Brincadeira Ô louco Você também joga, cara? É Bora todo mundo comprar switch Bora, bora Compra um para mim também Porque esse aqui é emprestado Esse aqui é emprestado, galera Prestado Para o Caldur A dor Está no preço dos jogos Oh, é verdade, mano É um milhão de dinheiros 40 FPS Muita diversão E gritaria É verdade Mano Esse jogo aqui, mano Desce o FPS louca O que é aquilo? O que é aquilo? Você viu ali? Ah, não Pera, pera O que é aquilo? Mano O que é isso? O que é dessa? Tem uns olhinhos, velho Medo Está olhando para mim Sai fora Olha lá, olha lá Olha lá Eu ando e eles olham Credo, mano Sai fora Sai fora Que nojo Nossa, velho Tá Então tá, né? Então tá, então Já que é assim Ah Calma aí Só para ficar alerta Caraca O bicho não é O bicho é forte O que é aí? Opa Spike Opa 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 Pega fogo mesmo Opa Caraca Como que joga no PC? Como joga no PC? Como assim joga no PC? Ah Eu já joguei esse jogo no PC uma vez O amigo Baixou um emulador do Opa O que chama? Ah O emulador aí Baixou o emulador Daí eu fui testar Bolado Tirou o auxílio do Joy-Con Atrapalha a mirar Mano, atrapalha pra caramba Como que eu faço pra tirar isso? Deixa eu ver Nossa, é muito chato mesmo, mano Na moral Vê aqui, ó Opções Amiibo Pior que o meu amigo Tem Amiibos Deixa eu ver Câmera, câmera, câmera Aí Jump button Fix map Ba-ba-ba Rude mode Message Voice Blá-blá-blá Bora Poco clubbers Poco clubbers Fecha Mostra aí Que tá no switch De verdade Aqui, ó Controle do switch Mas pra pelo menos Isso aí Vai comer a qualidade Também, né Mano, na verdade Não, cara Na verdade O meu amigo Ele emulava Ficava com 200 FPS O bagulho lá Muito mais forte Que o console Você acredita? Prolu Prolu Tem hora que trava, mano O jogo aqui Tem hora que cai o FPS Pra caramba, mano No próprio emulador Fiquei meio triste Por causa disso Satanukes Tô aqui Tava jantando Beleza Tem que jantar mesmo É importante Satanukes É Mostra aí Tô no switch I'm with motion controls Verdade, né Mas é horrível, cara Só atrapalha, mano Faz tremer a parada toda, velho Não me ajuda muito, não Na real Aperta o botão do home Pra ver seus jogos Tá Tô perto Querem ver os jogos? Olha aí, dá uma olhada Ó Tem Zelda Tem Smash Mario Party Octopath Só que é chato de streamar Octopath Eu dei uma olhada Mario Odyssey Hollow Knight Que tem no PC também Esse aqui Comprei por Sei lá 20 centavos Esse também Down to Down Quero ver Esse aqui também Eu não sei o que que é Youtube é um jogo Muito louco Que dá pra jogar bastante Gosta Celeste é massa pra caramba Não conheço esse jogo Membrane Tetris Tetris é Tetris, né Mario Maker 2 Um sei lá Esse jogo aqui Nada a ver Esse aqui é uma bosta Do Yoshi Uma merda, velho Just Dance Pra passar vergonha Diablo Que é uma bosta Que passa vergonha sozinho Um monte de jogo emulador Nada Monster Hunter Antigo Kirby Pokémon novo Super Mario Deluxe Blá, blá Blá, blá Rayman E ah Mario Kart, velho Puta merda Preciso jogar Mario Kart E é isso aí É isso que eu tenho Galera Deixa eu ver aqui Eu sou rica Eu não sou nada Eu só peguei emprestado Esse jogo Perderam um rim Nessa conta Certeza Nunca mais vou recuperar Minhas goiabinhas Perdidas Nessas padinhas Claro que vai, cara É só deixar ligadão aí, fi Abre umas 5 aba Anônima aí E fica me assistindo Já ganha goiaba Pra caramba Qual emulador é esse? É, chama Nintendo Switch É um emulador da hora, cara Só custa uns 200 quilos Os 200 Seus 3 rins Tá ligado? Se você não tem 3 rins Sinto muito Vai ter que pegar Do seu amiguinho Opa Ah, aqui, ó Olha lá o terceiro churumelo Que eu tava procurando Não tá aqui Aí É esse mesmo que eu vou É pra lá que eu vou É pra lá que eu vou Mano Esses robôs muito loucos aqui Que você pega Parafuso deles Aí, ó Peguei parafuso velho Parafuso antigo Tá, né Pega, né Parapapá É Parapapá Muppet miojeiro Mano, agora que eu vi Seu nick, mano Muppet miojeiro, velho Esse aqui não é emulador não, cara É o treco mesmo Uh, a merda do bagulho Vai andar Puta merda Ah, ele vai arregaçar Com a minha cara Entendi Ah, otário Ei, virei Ei Ei, ei, ei Ei Caraca, mano Não dá dano nenhum Essa parada Ah, vamos ver, né Ei, ei, ei Nossa, não dá dano mesmo Ah, vamos tentar, né Vai que vai Lá, ó Mal E esse aqui Ah, esse bicho é fácil, velho Olha lá, velho Trau, trau, trau Trau, trau, trau Trau Ah, meu irmão Ah, meu irmão Vou quebrar o selo Meio Trau, trau, trau Trau Ah, errei Bosta Vou quebrar esse bicho Trau 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 Caraca, mano Caraca, mano Uma churumela Uma churumela Uma churumela velha Uma mola Parafuso E... Não sei o que eu vou fazer com isso aqui não Mas... Tá valendo Tá valendo Tá valendo Falei que eu ia matar Falei que eu ia matar Matei mesmo, velho Matei mesmo Tô desse tipo mesmo Mato mesmo Também acabou minha arma, né Certeza que o outro desse vai levantar, né Ba-ba-ba-ba-ba-ba-ão Ancient gear Ah lá Vagabundo Não, 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 não Vai fora Não dá, não dá Não tem uma arma pra isso Não tem uma arma pra isso Caraca, o bicho mira lá da peida, velho Bora Ué, mano Eu tinha visto Ah, tá aqui, pô Sabia que eu tinha visto em algum lugar um shrine aqui Ó lá É lá mesmo É pra lá que eu vou Ah, bosta Para Vai fora Tô prendo Ah, olha só Pera aí Essa parada deve quebrar Certo? Tá Tá Tá, cadê Cadê o bicho? Não era esse, não? Não, não era esse Cadê o bicho? Ah, ele aqui E aí? Olha eu, olha eu Ah, vem cá Ah, ele não vai quebrar a parada? Ó lá Ai, merda Ah, bosta Eu achei que ele ia quebrar a pedra Ah Pô, Sours, please Leu o chat, safado O que aconteceu? Eu só vi, ó A última coisa que eu li aqui foi Qual emulador é esse? O resto eu não vi mais nada Ah, faz o shrine Que dá pra quebrar isso Fala, Zack Prey Como é que você tá? Você tá Zack? Você tá Prey? Tudo certinho, meu noblers? Ó, tamo aqui jogando Sossegadamente Um zeldinha Daquele jeito Gostoso 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 E como que tá a vossa senhoria? Se a senhoria Se a sua senhoria está boa Estou vivendo Estou Esse jogo é muito bom, cara Tem que pisa nessa marada Eu sou o Jabijiba Em nome de ilha A gente apresenta esse desafio Vamos ver Não ri não, Zack Pay Não ri não Tem que não tem não Fica slate Autenticado Pode pegar sua carteirinha De estudante Opa Bomba quadrada Bomba redonda Ó Beleza Pra trocar Maravilha Tá Ah Tá Aí eu faço assim Ah Eu tenho uma bomba Ah, meu Deus Ela vai explodir Não Tá Ah, daí demora um tempo Pra eu poder usar de novo Isso É Ah Oh Opa Obrigado, Zack Pay Bom Boa noite Boa noite Espero que o seu olho Esteja maravilhível Meu cara Espero que esteja tudo bem Meu Deus Meu Deus Tem 30 pessoas Me assistindo até agora Por que, gente? Por que, velho? O que eu fiz pra merecer Tanto amor, gente? É o Zelda Fala aí É o Zelda É o Zelda É esse cara aqui O Zelda Certo? Meu Deus Meu Deus, cara Obrigado, Zack Pay Por me hospedar Tava jogando exploradores E deu uma vontade de cagar Cheguei no banheiro E vi sua live Mano Eu não me importo Eu não me importo Por mim Pode continuar assim, tá? Por mim, continue Por mim, por favor Toda vez que você for meter um barro nervoso Vem assistir minha live, cara Bover, comprou um switch? Não Ganhei um switch Ganhei pra usar Na live Eu tô proibido de usar o switch Fora da live É só pra live Meu nobre Bover Claymore, mano Caraca Eu ganhei uma Clay Mais É uma Clay mais Uh Que feio Doideira Peraí Agora eu quero a Oh Fuck Oh Ah, a outra não explode Até eu falar Olha Olha só Que loucura Meu Deus Meu notebook chegou Aí sim, cara Vamos jogar ou não vamos? Vamos jogar Vários joguinhos Jack e Playboard Peraí Não Merda 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 Mostra Blau Ah Merda Merda Não Ah Sim Uou Nice Cablau Ó Tô rapidão aqui nos comandos Fala aí O problema é internet e lixo que eu tenho Aí Aí Bad Aí Very, very bad Meu nobre Sinto sua dor Viu Eu sinto sua dor Ô louco Tem um funil da felicidade aqui Da felicidade Deixa eu ver Ei Haha, que legal Oh yeah Oh yeah Que da hora, mano Ei Go, dukenpa Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá Cadu, dukenpo Ei Haha Que legal, véi Olha lá Tomara que eu não morra Tchau, Link Uiu Nice Aqui, ó Tem jogos grátis que não precisa de internet na Steam Tem, eu acho que tem vários, né, no caso Agora, a qualidade deles é que fica, né, fica a desejar Depende, cara Eu posso dar uma olhada pra você Mas, ó, eu sei que tem no Pirate Bay, lá Um site maior legal Cheio de descontos Hahaha Tem altos descontos no Pirate Bay Essa bola Ah, dá pra pegar Hehe Roubei sua bolinha Agora eu vou correndo com ela Ah, droga Dá essa bola Ah, eu pensei em uma coisa agora Eu sou um rapaz pensante, né Como eu sou o pensador Calduro, pensador Calduro, pensador Esse é o nome Olha o que eu pensei Ah, eu acho que não cabe aqui, né Não, 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 não Bola, não Não, o Calduro não pensou muito bem, não Grátis Não, não, não Pra uma módica quantia, cara Uma módica quantia Olá Yo Ó, vai Tá flau Uhul Olha só Por que que eu fiz isso Eu não sei Mas eu fiz E eu me sinto feliz Por causa disso Vamos lá, bolinha E aí O que você faz? Vou fazer com essa bolinha Não, não, não Mano Essa bolinha Ela existe por algum motivo E eu preciso identificar O motivo dela existência Não Mano Não é possível, velho Não é possível Que só tenha aquele baú ali, velho Pra que que eles iam me dar essa bolinha, velho Eles iam falar assim Ah, mano Pega essa bola aí Vai desbloquear algum baú especial Não é possível que eu não tenha um aqui Eu tô falando grátis Não desconto Ah, tá Mano, mas Tem vários jogos legais de graça Na Steam, viu Que não precisa de internet, mano Tenho certeza Eu posso dar uma olhada pra você Falando nisso Ô meu nobre Zack O que que você acha De eu fazer um vídeo Fussando assim na Steam Pra ver algum jogo grátis Que seja legal Acho que pode ser legal, não é não? Ei Mano, deve ter alguma coisa Pra fazer com essa bola Não é possível Ei Ou não, né? Acho que não, velho Acho que eu tô viajando Eu apoio É, pode ser uma boa, né, velho Da hora, velho Eu vou anotar isso aí, viu Vou demorar um tempinho Porque eu vou ter que instalar o jogo Pra falar se ele é bom Ou se é merda, né? Eu não posso chegar e falar Ó A cara desse aqui Tá da hora Eu vou não Eu vou jogar um pouquinho Pelo menos pra falar Ó Dá pra jogar Tem canal no YouTube? Claro que eu tenho Você não sabia? Ah Sacipei Safado, velho É muito safado, cara Como que você não sabe Que eu tenho canal no YouTube, pô? Pô Escreve aí Exclamação YouTube Quer ver, ó Exclamação YouTube Aí, ó Que safado, mano Ó o cara, velho Clica aí Geral opção de jogo grátis Nessa quarentena É verdade Ó lá Tem um maluco ali Pá Vai me dar o poder dele Eu acho que ele tá morto, né? Eu acho que ele deu Sei lá O resto do crack Que ele tinha guardado Aguinha Safado, mano Próxima coisa Que você vai falar agora, né, Zach? Você vai falar assim Ah, eu nem sabia Que você tinha canal Na É No Discord Daí eu vou te sentar Ali a porrada, filho Vou sentar Ali a moqueta Safado pra caramba, mano Esses Esses moleques Que vêm na minha live Safado pra caramba Não presta atenção Não, churumela Ah, não, viu? Você tem canal no YouTube Fora as bolas Tô lá Gastando horas e horas Tentando editar Aquela bosta lá Editando tudo errado Pra chegar aqui E o cara fala Se tem Ah, não Zach Zachers Você me deixa triste Deixa nervoso Você me deixa nervoso Hackpapers Vai caramba